Lançada a segunda fase do plano de segurança estadual. O governo do estado deve contratar novos servidores e efetuar mudanças no sistema penitenciário. A segunda fase do plano estadual de segurança pública vai intensificar ações que iniciaram com o governo, principalmente em 19 cidades gaúchas, onde estão concentrados 85% dos crimes contra a vida e o patrimônio no estado. Serão 82 milhões de reais só até o final deste ano, chegando a quase 167 milhões no início de 2018. O governador Sartori disse que estes recursos vêm de ações concretas do governo. No dia 2 de janeiro do ano passado, 2015, no primeiro dia útil do nosso governo, eu já anunciava um decreto de contingenciamento de gastos. Enquanto muitos achavam que a crise era passageira, nós já estávamos economizando. A renegociação da dívida com a União também fez surgir uma pequena possibilidade de construirmos esses avanços. Para intensificar o patrulhamento nas ruas das operações da Brigada Militar e também as investigações da Polícia Civil, serão liberados mais de 52 milhões de reais em horas extras e diárias. Novas bases comunitárias móveis da Brigada Militar serão instaladas em Porto Alegre, no Morro Santa Tereza e Rubem Berta, em Canoas, no Matias Velho e em Novo Hamburgo, no bairro Santo Afonso. E valores serão destinados para a compra de viaturas, munição e equipamentos de proteção. Os efetivos serão ampliados. Já a partir de agosto, 530 aprovados no concurso da Brigada e 221 da Polícia Civil devem ingressar nos cursos de formação. Teremos 265 equipes a mais no policiamento de Porto Alegre e da região metropolitana. Significa que poderemos ter 180 equipes a mais no policiamento de Porto Alegre. Teremos também agentes da Polícia Civil reforçando aquelas áreas mais necessitadas, como o enfrentamento e o esclarecimento de homicídios, de tráfico de drogas, de operações especiais do DEIC. Até o segundo semestre de 2017, serão mais 2 mil brigadianos e 661 policiais civis chamados. O governo também vai abrir concurso para o contrato emergencial de 106 técnicos, peritos e médicos legistas para o Instituto Geral de Perícias e para selecionar 700 novos agentes penitenciários para a SUSEP. O plano de abertura de novas vagas no sistema penitenciário passa por projetos de permutas de prédios do Estado, hoje sem uso, para viabilizar a construção de novas unidades e reestruturação das existentes.